E aí Galera do YouTube Beleza galera Mais um vídeo galera Que hoje Vamos estar cavando aqui galera um cascalho Na cascaleira Pra que o pessoal que usa Em caminhões Possa estar pegando né Porque o cascalho ele é mole Somente embaixo Em cima ele é muito duro E fica perigoso Que o pessoal começa a cavar por baixo De repente ele quebra E cai em cima do pessoal Então eu vou dar uma cavadinha aqui Pra eles ficarem pegando aí Na pá quando nós não estivermos aqui Vamos lá galera Então eu vou dar uma cavadinha aqui 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 E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.